Os médicos brasileiros ou com diplomas revalidados ocuparam 96% das novas vagas oferecidas no edital de reposição do programa Mais Médicos lançado em julho. Das 276 opções disponíveis, 266 já foram escolhidas em 193 cidades. A lista com o resultado final foi publicada hoje na internet. Os profissionais têm até amanhã para apresentar a documentação no município escolhido e já devem iniciar as atividades a partir da próxima segunda-feira, dia 3 de agosto. A segunda chamada também para profissionais brasileiros será nos dias 13 e 14 de agosto. Caso as vagas não sejam preenchidas, o edital será aberto aos brasileiros que se formaram no exterior e em seguida aos profissionais estrangeiros. Os próximos editais estão marcados para outubro e janeiro de 2016.